Em um diálogo, quem comanda a comunicação? Quem pergunta ou quem responde? E o nosso convidado de hoje entende muito de comunicação e também entende da vida dos síndicos. Jonatas Duarte, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, um conteúdo que com certeza até eu vou aproveitar bastante aqui dele e para falar sobre comunicação, para falar sobre seus treinamentos. A Letícia, para quem não sabe, ela é síndica aqui em Balneário Camboriú, desenvolve o Síndico de Coragem. Então a gente tem visto um trabalho belíssimo de vocês, parabenizar vocês também pelo trabalho. Mas vamos falar sobre a questão do problema e preocupação. Vamos deixar isso um pouquinho para depois. Vamos falar para o síndico, comunicação. Existe alguma diferença entre falar e se comunicar? Show, boa tua pergunta. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dar os parabéns para todos que estão vendo esse programa aí, porque hoje em dia na nossa vida, se nós não estarmos nos adaptando a ter crescimento, estamos fora do mercado. Miriam, essa pergunta é extremamente importante, porque eu percebo muito que os síndicos estão falando muito, mas estão se comunicando pouco. Qual que é a diferença de falar e se comunicar? Falar é quando simplesmente a palavra sai da sua boca. Então muitas vezes as pessoas têm um recado para ser passado, mas do jeito que elas passam esse recado é de um jeito que a outra pessoa não compreende o que ela está falando. A comunicação vai se preocupar com a compreensão da outra pessoa e não em si da palavra saindo. Então essa é a maior diferença entre as duas. Jonathan, em relação aos treinamentos que vocês têm passado para os síndicos, o que você percebe que são as maiores dificuldades dos síndicos em relação à comunicação? Muito interessante a sua pergunta, Miriam, porque assim, o que eu percebo de várias pessoas? Elas querem falar, mas elas não sabem nem como elas funcionam. Elas não sabem nem o porquê que elas estão pensando, sentindo certas coisas, quais são seus pontos fortes, seus pontos de dificuldades para poder se conhecer melhor essa máquina, para poder DI essa máquina, o cara se conhecendo, ele conseguir transmitir a sua conversa de uma forma mais adequada. Esses dias, uma pessoa me chamou porque ela estava tendo dificuldade de resolver um problema que ela tinha. Ela falou, ah, me pagou para ter uma consultoria e eu sentei com ela, ligando os computadores lá, né? Computador hoje em dia tudo é via Zoom, né? E eu comecei a conversar com ela, perguntei, tá, o que está acontecendo? E ela disse, Jonathan, eu estou com um problema e eu preciso solucionar. Eu falei, tá, e o que é esse problema? Ela disse, escuta, está acontecendo tal coisa, coisa, isso e isso, tal coisa está acontecendo, essa dificuldade e eu estava pensando em resolver ela. Eu acredito que tal coisa vai dar certo. Ela parou? É, vai dar certo. Nossa, obrigado, tudo mais. Ah, já achei a resposta, vou fazer desse jeito aqui, porque eu fazendo assim, eu vou resolver tal coisa, eu vou resolver aquilo outro e tudo mais. Show, obrigado, tal. Demorou 20 minutos a conversa e eu não falei nada. Ela mesma achou a resposta. Porque a resposta estava dentro de mim ou dentro dela? Dentro dela. O que faltou ali é ela se conhecer. Então, muitas vezes, você fica focado nos seus pensamentos e no mundo dos pensamentos você não consegue soltar a informação de jeito adequado. Por isso é interessante muitas vezes a pessoa anotar, enfim. Existe técnicas. Existe técnicas para tudo. Agora, o que isso pode influenciar no outro? O que ele está pensando? Então, se o pensamento for coisas ruins, quando for sair, vai ser palavras boas ou ruins? Se a pessoa está tendo um dia difícil, estresse e tudo mais, e aí tem uma criança lá de um apartamento que está correndo ali no corredor, como que essa pessoa vai lidar com essa criança que está correndo? Então, o problema, de fato, é a criança que está correndo ou se divertindo apenas sendo criança ou essa pessoa que não está conseguindo lidar consigo mesma? Então, aí está a grande importância do autoconhecimento. É, e assim, a questão de quando você se conhece, você acaba conseguindo se conectar com o outro. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre alguma técnica? Eu gosto muito de estudar a parte de comunicação, de programação neurolinguística. Por exemplo, Rapport. Se puder explicar um pouquinho o que seria um Rapport e o que o síndico pode... Isso também seria uma técnica que os síndicos poderiam adaptar à parte da comunicação? Interessante você falar sobre isso, porque assim, o que é o Rapport? É a partir do momento que você se conecta com outra pessoa. E o que é importante para você se conectar? Eu vou pedir para quem é casado, tem namorado, ir lá e lembrar de quando você conheceu a pessoa amada, no momento do Rapport. O momento do Rapport é quando você cruzou o olho com o olho com a pessoa, você começou a entender ela, antes de falar alguma coisa, o corpo já começou a ficar mais interagindo com o outro. E a conversa, assim, é uma conversa que se conectasse. Que não é só o falar, né? Não, se conectar. Se conectar. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de uma senhorinha que tem no prédio. E essa senhorinha, ela não pode ver o síndico, todo mundo, acho que tem uma senhorinha assim, né? Não pode ver o síndico e sair correndo para falar com o síndico. Às vezes ela está falando mal de um vizinho, às vezes está falando mal de alguém que fez um serviço lá e fez mal feito. Às vezes está falando mal de alguma coisa, às vezes está reclamando, ela sempre está trazendo alguma informação. Como é que você vai fazer a Rapport com essa senhorinha? Primeiro ponto, você olhar para ela, dar atenção, uma carinha bonitinha, uma carinha legal, e começar a entender o que está acontecendo com ela. Começar a se botar no lugar dela. Será que realmente ela está querendo que as coisas sejam feitas de uma forma melhor? Ou será que simplesmente ela está precisando de alguém para falar, porque é uma pessoa sozinha? Então, se for esse segundo caso, o que você faz? Dá atenção. É, e acontece muito isso hoje em dia, né? As pessoas querem muito falar da própria vida, mas elas estão sem ouvir as outras pessoas, né? E em relação agora à questão da pandemia, isso teve a influência na parte da comunicação, a gente está vendo muito que agora existe um novo normal em relação às pessoas terem que se expor muitas vezes por obrigação. Tem horas que não tem jeito, você tem que estar ali se expondo, sendo que isso poderia ser uma dificuldade, e hoje a gente está tendo que enfrentar isso. Está acontecendo isso mesmo? O que acontece na pandemia? As pessoas, elas tiveram que sair do mundo normal, do cotidiano do trabalho e ir para dentro da sua casa. E, por incrível que pareça, o jeito delas de sair das ondas de conforto era entrar para o lugar mais confortável que elas têm, que é a sua casa. Muitas pessoas chegaram em casa, elas olharam estranho morando na casa delas, porque elas não se comunicavam de um jeito interessante com o marido, com os filhos, não havia um relacionamento de amor, de tranquilidade. E esse ambiente de coisas não tão interessantes para a vida vão gerando estresse, vão gerando brigas, gera uma série de dificuldades que está tudo ligado à comunicação. Essa série de dificuldades, quando a pessoa for lidar com o outro, que é o vizinho, imagina o que pode dar de problema. Então, o que aconteceu com a pandemia? Ela fez com que a pessoa fosse para dentro de casa e aprendesse a se comunicar de um jeito mais adequado. Aí sim, passou para essa zona de desconforto, esse momento de estresse, e depois veio o que? A harmonia, a interação, a tranquilidade, o amor. E quando isso começou a acontecer, as comunicações e os relacionamentos dentro de casa começaram a melhorar. Esse foi o grande acontecimento com a pandemia. Jonathan, por que dentro de casa é tão importante para o síndico? Porque tudo está envolvido com pessoas. Tudo é pessoas, menina. É, adaptação, né? Adaptação. Nós, o ser humano, nós somos extremamente adaptáveis. Tu vê que agora o ar-condicionado está um pouquinho gelado, ele fala, ah, está um pouquinho frio. Mas já se adaptou. Mas se tiver um dia muito quente, já se adapta. Quem toma banho, eu, por exemplo, tomo banho gelado. Eu me adapto. A minha esposa, Deus me livre, ela entra na água gelada. Tem que ser uma aula morna. A adaptação dela é essa. Quem nunca pulou na piscina fria e chegou lá dentro, daqui a pouco se acostumou. E dizia para o outro, vem, porque está... Gostosa. É isso aí. Então, na verdade, assim, é se desenvolver, buscar se conhecer melhor, entender o próximo, né? Para ter uma boa comunicação. Outra questão também, quando a gente falou em desenvolvimento de pessoas, né? A gente sabe que vocês passam, dão treinamento para líderes. Não deixa de ser líderes, né? As pessoas se transformarem em líderes para elas se posicionarem. Outra questão também, por exemplo, assim, às vezes a pessoa é muito inteligente, mas ela tem aquela dificuldade de passar a informação. E às vezes a gente fala assim, não basta você ser, você tem que parecer ser também, no sentido que querendo todas as pessoas no lado, tem que ter um lado comercial de se vender, né? E tem técnica para isso também? Ótimo, ótimo assunto trazer aqui agora, né? O que acontece? Quando você estuda muito a parte técnica, você retém o conhecimento sobre alguma coisa. Mas só o conhecimento é necessário para se ter êxito? Não. Você precisa também se relacionar bem com as pessoas. Agora eu vou trazer um pouco da minha vivência lá do mundo empresarial aqui para nós, síndicos. No mundo empresarial, as pessoas contratam alguém porque o currículo dela é atraente. Então ela pega um currículo bonito, lá tem lá as graduações, os trabalhos que ela já fez na vida, ela fala, pô, vou dar uma chance. Eu acredito que essa pessoa, ela tem as qualificações necessárias para conseguir ficar nessa vaga profissional. Ok. E quando elas demitem, elas demitem por causa do comportamento dessa pessoa. Então, não é pelas informações técnicas ou pelo conhecimento que ela retém, em si pelo comportamento que ela vem tendo dentro dessa instituição, dessa empresa. Jonatas, por que isso é importante do síndico? Porque eu vejo muitos síndicos fazendo tudo quanto é tipo de curso que tem aí por um mundo afora e haja curso que tem nesse mundo. Elas sabem tudo tecnicamente, sobretudo, o detalhe. Eu acho que pelo ouvido, quando elas estão entrando no condomínio, elas já sabem o problema que está dando na caixa d'água lá em cima. Só que eles não estão trabalhando o comportamento. E lidar com pessoas é lidar com o comportamento. Lidar com o condomínio é lidar com o comportamento. Lidar com fornecedores é lidar com o comportamento. Lidar com os colaboradores dentro do condomínio é lidar com o comportamento do outro. É a comunicação, né? Lidar com si mesmo é lidar com o comportamento. Eles não estão buscando isso. E aí que está a grande chave. E muitas vezes, por ele ser o líder, a comunicação da comunidade, a comunidade às vezes acaba se integrando melhor quando existe uma transparência, a comunicação mais limpa, digamos assim, né? Sim. E outra técnica também que eu lembrei que eu acho interessante, eu penso que você... Acho não, né? Tirar a palavra acho do vocabulário já é uma técnica também, né? Liga, me permite trazer uma percepção legal agora? Você falou algumas vezes dessa tão importância do síndico ser um líder dentro do condomínio. O síndico ser um líder tem que ver que o líder não é aquele que mais sabe, não é aquele o mandão, não é o cara chato. O líder é a pessoa que as pessoas querem ser lideradas por ele. Ele conquista as pessoas. Isso é o líder. E o síndico precisa ser líder. Jonatas, ele não vai conseguir... Tu não sabe como é que é o meu condomínio, Jonatas, aqui é uma loucura, é uma briga. É uma briga, é uma loucura, eu sei. Mas você vai ter que dar um jeito de se relacionar de um jeito adequado. Trabalhar a comunicação com essas pessoas. Porque uma pessoa que tem uma comunicação adequada, a outra pode até estar brigando. Mas ela consegue passar a informação, ela consegue fazer com que a outra pessoa tenha um entendimento sobre regras, normas e sobre um bom convívio e comunidade. Era isso mesmo que eu ia falar. Eu ia falar sobre o amortecedor. Que às vezes a questão da gente querer impor as nossas crenças, a nossa verdade, que é tudo aquilo que tem de forte dentro da gente. Mas a gente consegue, às vezes, passar o nosso ponto de vista sem ser arrogante com a outra pessoa, né? Sim, sim. Existem algumas técnicas, né? Pra fazer você responder algo pra alguém sem que ela se sinta mal por isso. Por exemplo, a Miriam falou do amortecedor. O que é amortecedor? Lá no carro. Pra que serve o amortecedor? Para absorver o impacto. Que impacto é esse? Dá fala. O cérebro humano, ele precisa de um segundo e meio pra pensar numa resposta adequada. Agora, imagina, em um segundo e meio, a pessoa já ofendeu a outra em... Ainda mais quando se fala em condomínio, que tem muito estresse, né? Já falou um monte de coisa que não devia em um segundo e meio. Já tá assim, meu Deus, não devia ter falado. Aqui tem isso. Tem gente que pensa mais rápido do que falar, né? Tem, tem sim. Você citou um exemplo. A gente tava falando sobre comunicação, né? Lógico que a gente já tava se comunicando aqui. Quem gosta de comunicação já tá se comunicando, né? Já tá com um papo bem bacana. Exato. Sobre a Dilma. Eu achei muito interessante você ter comentado sobre isso, né? Ah, sim. Eu falei aqui, nós tínhamos falado naquela hora sobre a Dilma. Ela é conhecida pelas... As coisas que ela fala que não fazem muito sentido, né? Mas ela sempre fala com convicção, com certeza. Parece que ela tá a dona da sabedoria. Eu não tô falando de política, tá, gente? Esquece. Esquece a política. Vamos pensar só no personagem, no que a pessoa já fez. Ela tem uma situação que ela, bem provável, é uma pessoa visual. Nunca fiz análise, nem verifiquei a análise comportamental dela. Mas o que acontece com a pessoa visual? Ela tem o estímulo de imagens, é muito mais rápido do que a quantidade de palavras que sai da boca. E o que que isso causa? Causa que a pessoa, ela fala, as palavras vão se embolando e vão se enrolando e não conseguem traçar uma linha de raciocínio. Por que que o dela tá falando aqui, ela já pensou aqui, que não tá aqui, já pensou aqui. Aí fica uma bagunça. Mais uma vez, pessoal, eu não tô falando de política, eu tô falando de um ser humano se comunicando. Peguei ela em questão, porque aparece aí um monte de coisa que ela fala. Assim como tem grandes personagens, né? O Silvio Santos, o próprio Lula também teve, né? A questão da comunicação dele. Daqui a pouco vão achar que a gente tá... É, não é... Não, 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 não. Então vamos mudar de assunto, vamos continuar aqui. Mas se o Lula, por exemplo, vamos lá, pegando as duas pessoas... Mas até pra gente saber conhecer as pessoas, né? Isso é importante. Sim, sim. Quem a gente acredita ou não acredita, até que ponto a pessoa tem o poder da comunicação, né? É, estamos falando de comunicação aqui. Vamos lá. Vamos pegar os três formatos, né? Uma, que ela... As imagens aparecem na cabeça dela mais rápido do que a boca dela consegue falar, e ela não consegue seguir uma linha adequada de pensamento. Outro, que pra prender ele só tampando a boca dele, porque o Lula, ele é extremamente convincente na fala. Ele é muito, muito bom na fala. É um perfil encantador. Ele consegue falar as coisas de um jeito que as pessoas ficam de boca aberta, meu Deus do céu. Pra prender aquele cara só tampando a boca dele. E o Bolsonaro? O Bolsonaro, quando ele fala, meu Deus do céu, eu gosto dele. Mas quando ele fala, ele é porrada na veia. Quando ele fala, ele é grosso, ele é estúpido. Hoje em dia, ele tá até lendo, né? Os discursos dele que ele tá fazendo. Ele anda lendo pra ver se as palavras dele saem um pouco mais tranquilas e tudo mais. Por quê? Lula já fez 300 mil cursos de oratória. Já a dona Dilma e o Bolsonaro, não. Agora que está se preparando o Bolsonaro. O que eu tô querendo trazer aqui são os seres humanos, tá? Quem que é o mais qualificado em uma situação? Não tô querendo dizer quem é mais qualificado pro liderar o Brasil. Isso aí, eu acho que já cada um tem sua opinião. Enfim, estou falando sobre a parte de se posicionar. Se posicionar. Que o líder tem que se posicionar, né? É, e falar de liderança. Quando a liderança é boa, né? Leva a pessoa pra um lado bom. Quando a liderança é ruim, leva a pessoa pra um lado ruim. Já que nós estamos nesse embágua aí, vamos falar de Hitler. Olha a bagunça que esse bicho fez no mundo. No mundo. E se você ver o discurso do cara... Hoje ainda, você pegar e ver lá os vídeos, os poucos que tem, você começa a ver ele falando... Pelo jeito que ele fala. Pela convicção, a palavra. O jeito que ele defende aquilo. Tem a secretária dele, ela deu um livro, ela escreveu que ele era um cara extremamente carismático. O cara matava pessoas fazendo... Extremamente carismático. E a grande situação de tudo, eu vejo que tem de síndico por aí. Porque eles pensam que se parecer os bons da boca, o serião, está tudo certo. E é porque eu sou síndico, eu tenho que ser desse jeito e não sei o quê. Eu tenho uma postura, eu tenho que ser... Nada a ver. Você precisa ter, sim, ter muito conhecimento na área. Não estou dizendo que você não precisa fazer aqueles cursos que existem de parte técnica. Você é obrigado a saber tudo sobre a sua área. Se você não sabe tudo sobre a sua área, está fora do mercado. Está fora do mercado. É pela responsabilidade, né? Está fora do mercado. Se não está, deveria estar. Certo? Mas mais do que isso, você também precisa aprender a lidar com as pessoas. Aprender a se comportar de um jeito diferente. E a energia também tem a ver, né? A questão de você ter o carisma das pessoas, de você estar passando aquela energia. Eu vejo muito assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, estão falando muito de coach e tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho assim que a energia que os coaches têm é algo que é fantástico. Isso passa... Eu quero ver quem fala do coach, mas tem aquela energia lá de estar passando tudo aquilo para as pessoas, né? Porque querendo ou não, é a energia que move. E, Jonathan, a questão também para a gente falar um pouquinho de... Acho que a gente já pode falar sobre a questão do problema e preocupação. Que a gente fez uma enquete no Instagram e foi super legal. E tanto que por isso que eu falei, Jonathan, não vamos perder esse conteúdo. Porque nos stories, ela acaba... Em 24 horas já não tem mais, né? Por mais que a gente coloque nos destaques, mas às vezes nem sempre as pessoas estão no Instagram, né? Às vezes estão no Face, às vezes estão no YouTube. Falando nisso, quem está no YouTube já deixa aquele like para a gente, já se inscreve no canal. É muito importante. O YouTube é uma plataforma que realmente os likes, os comentários contam muito. Mas, assim, eu falei, vamos falar sobre esse assunto porque é a questão de quem comanda, né? No diálogo. Quem pergunta ou quem responde. Aí eu achei que ia ser uma resposta mais superficial. O Jonathan deu um show lá na resposta falando nessa questão do... Fala aí, você que entende realmente do assunto. Show. A pergunta que o senhor havia feito para mim lá nos stories era quem comanda mais a situação, né? É a pergunta que ela estigou você no começo desse vídeo também, né? Quem comanda mais a conversa? A pessoa que faz a pergunta ou a pessoa que mais fala, né? Ou tem as respostas? É interessante isso aí porque, assim, a maioria das pessoas, elas pensam que só de falar quer dizer que elas estão dominando a situação. E, de fato, quando a gente para e pensa, assim, o que é o líder daquele bando, você vê o cara falando, gesticulando, né? Mas, na parte da comunicação, quem mais domina é a pessoa que mais descobre sobre o outro. E como é que você faz isso? Perguntando. Perguntando. Mas tem que tomar um cuidado para não ser aquela pergunta do tipo interrogatório, sabe? Ah, você faz isso? Mas por que tu faz isso? Mas por que tal coisa? Mas por que não sei o que lá? Isso aí ninguém gosta. Perguntas com a cabeça de interesse para conhecer mais o outro. Essa é a situação. É pergunta aberta que fala? Sim, pergunta aberta e com mente curiosa. Para quem não sabe a diferença de pergunta aberta e pergunta fechada, perguntas fechadas, elas têm sim ou não de resposta, né? Você gosta de cor preta? Sim ou não. Que cor que você gosta? Pergunta aberta. É um misto de cores que eles existem. Então, é uma pessoa fazer perguntas abertas e sempre com o pensamento de conhecer mais profundamente o outro. Tem um procedimento ali para seguir? Um protocolo? Tem, tem, tem. Protocolo, tem protocolo. Eu gosto de lembrar sempre assim, né? Quando você está numa conversa, você precisa ter um entendimento do que pode ser gerado numa conversa. Primeiro ponto. Bom, se eu e a Miriam estivermos aqui, mas eu estiver falando só sobre mim. Ah, Miriam, porque eu já fiz isso? Porque eu já fiz não sei o que lá? Ah, porque eu sou empresário? Ah, porque eu sou empreendedor? Porque eu sou palestrante? Eu sou coach? Eu sou... Que tipo de pessoa é essa? Ah, tipo de pessoa? É egocêntrica. Só gosta de falar de si mesmo. Agora, se está eu e a Miriam conversando sobre o outro. Miriam, sabe que fulano fez tal coisa? Pode até ser positivo, mas o que é isso? É fofoca. Falando do outro, é fofoca. É fofoca. Ah, mas está falando bem. Fofocando bem. Ainda assim é fofoca. Mas se eu estou conversando com a Miriam e eu estou... Miriam, e aí? Como é que foi para você iniciar a jogar arco e flecha? Não sei se você sabe que ela tratia esse esporte de arco e flecha, que eu acho uma loucura isso aí, né? Eu estou fazendo... Mas para o síndico é bom, assim, o foco, a disciplina... É... Eu acho uma loucura de interessante, bacana, tá? Então, assim, o que começa a ser uma pessoa que faz isso? Começa a ter interesse mais em saber sobre o outro, entender sobre o outro, conhecer profundamente o outro. E esse é o tipo de conversa adequado. Quando você senta com alguém para conversar, você demonstra interesse. Uma vez, Miriam, tinha um rapaz, meu barbeiro, ele fez treinamento comigo. E ele chegou para mim e falou assim, Jânatas, eu preciso que minha esposa faça treinamento contigo. Eu falei, ah, show de bola. Porque tem muito isso, né? A pessoa, ela vai evoluindo e ela quer que as pessoas na sua volta... Sim. Porque até porque... Principalmente, tá? As pessoas que estão na sua volta influenciam a nossa personalidade, né? Sim. Principalmente quando se fala de comportamento. Porque quando se fala de comportamento, aí você sai de um treinamento comportamental, você olha e fala assim, que dali precisa melhorar, que dali precisa melhorar, que dali... Poucas vezes olha para si, né? Mas é isso que eu faço mais. E ele começou a falar para mim assim, ó. Jânatas, a minha esposa está com um vício de linguagem. Eu falei, é sério, né? Qual? Ela fica falando, viu? Eu falei, nossa, como é que funciona isso? Ele falou assim, ah, ela fala assim, ah, tal coisa, viu? E as coisas foram em tal lugar, viu? E depois eu fui para tal lugar, viu? E depois eu fui para tal coisa, viu? Aí eu olhei para ele e falei assim, e tu estava vendo? Aí ele falou, o quê? Você estava vendo? Ele, como assim vendo? O que tu estava fazendo na hora que ela estava falando para você? Adivinha só. Onde é que ele estava? Telefonezinho. E ela buscando se conectar com ele. E ela estava inconscientemente falando assim, olha para mim. É um alerta. O que ela estava se comunicando era, você está vendo o que eu estou falando? Você está me ouvindo? Você está vendo o que eu estou falando? Isso que ela estava buscando. Aí ele olhou para mim e deu uma risadinha. Eu falei assim, próxima vez que a sua esposa começar a falar contigo, o que ela falar, viu? Saiba que ela está querendo a sua atenção. Deixa o telefone do lado, olhe para ela e faça assim. Uhum. Sei. E aí sim. Quando ela vai conversando, começa a demonstrar interesse. Aí eu fui lá na casa de fulana. Nossa, sério? Como é que ela está? Aí ela está bem. E aí? O que vocês fizeram? Aí fizemos isso e isso aqui. Nossa, que bacana! Ou seja, demonstrando interesse no outro. Não vai fazer isso com falsidade, tá? Não vai funcionar. Seja sincero. Demonstre realmente interesse. Com amor e carinho. E essa história do view ou view também é uma característica que dá para identificar na pessoa? Porque assim, eu tenho certeza que eu sou visual. Isso é fato, porque eu sou arquiteto. Então eu tenho que ter lá, se for preciso até desenhar ali para deixar colorido, é uma forma de eu identificar. E eu tendencio a falar, olha só pessoal, veja só, que tem a ver com isso. Sim. Essa é uma outra situação. Informação, esse tipo de fala, gente, muitos de nós temos. Eu, quando estou em conversa com meus amigos, vida e mexe, eu tenho também, quando estou mais à vontade. Por que isso? É um reforço de que a pessoa está entendendo o que você está falando. Isso é um reforço. Quando você fala, veja só pessoal, veja só tal coisa, viu, olha tal coisa. É um reforço de que a outra pessoa está entendendo. Né? Né? Daí? No Paraná é daí? Daí. Tem tudo isso. Também não podemos esquecer que existem os hábitos regionais, né? Que tem, que a Jair aqui é bem forte, tem algumas expressões. Vice. Vice, vice negro. Tem essa coisa regional também que você precisa cuidar. É. Oxe, né? Lá no Nordeste. Ai, mas é bem interessante. O Ai do Mineiro, minha esposa mineira. O Ai do Mineiro. A Letícia, ela já passa uma calma para a gente, né? Porque ela fala devagar e tal. Isso também, né? Tem isso de você se conectar com a pessoa que fala mais rápido, a pessoa que fala devagar, a pessoa que é visual, a que quer encostar em você, que é sinestésica, né? Então, tem bastante situações aí para a gente... Jonathan, a gente vai deixar para algumas próximas, porque tem bastante coisa para a gente estar desenvolvendo aqui. Essa questão aí do quem pergunta e quem responde, a gente gostaria de realmente levar para os síndicos para eles colocarem isso no dia a dia deles. Principalmente agora que vai chegando aqui no litoral, as assembleias são agora no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente não sabe com a pandemia como é que está sendo isso, como é que vai ser, mas a comunicação é essencial na hora de uma assembleia assertiva. E queria, se você puder, deixar também as redes sociais de vocês. É um conteúdo, assim, um valor imenso. É um diamante essas pessoas aí para o mercado condominial. Eles têm desenvolvido um trabalho lindo mesmo. Síndicos de Coragem. Pode passar mais as informações. Obrigado, né, Miriam? Nós estamos com conteúdos diários. Todo dia, você entrar no nosso Instagram vai ter conteúdo nos dois. Que é o arroba jonathasduarte__br. Esse é o meu pessoal. Lá, eu trago conteúdo sobre desenvolvimento humano, comunicação eficaz, você ter maiores resultados. E tenho junto com a minha esposa, que é o arroba síndicosdecoragem. Ali nós trazemos conteúdo específico para o síndico, voltado em desenvolvimento humano, a parte de conhecimento que precisamos ainda alertar, vários pontos de conhecimento. Então trazemos toda essa pegada importante, trazendo para vocês aí o maior conteúdo. E pensa só. Tá doido, é doido. Verdade, tem muita coisa gratuita. Apesar que sim, eu gosto tanto do conteúdo deles que eu já... Inclusive está na plataforma, está no condomitin.com.br. Vocês vão lá nas infoprodutos. Já tem o material lá à disposição. Nós vamos ver com eles para eles colocarem mais os novos materiais lá. Mas eu sou uma que fui lá e comprei. Porque eu vi que tinha a questão de manutenção e que refere-se a minha área também da arquitetura, que trabalha também na área dos condomínios. E um conteúdo riquíssimo. Então aproveitem porque são anos ali de instrução, de conteúdo, treinamento e principalmente a prática. Eu vejo isso assim, de vocês trazerem essa questão das pessoas. Então você está no dia a dia ali e trazendo com bastante quantidade realmente isso de forma gratuita. Eu e a Letícia, quando nós começamos a namorar, ela vinha me trazendo as dificuldades... Ela foi sua aluna, né? Que eu sei. Foi minha aluna. Olha o poder da comunicação. Então assim, o primeiro ponto, né? Quando a Letícia fez treinamento na empresa que eu fazia parte, ela já foi fazer o treinamento porque ela precisava melhorar a comunicação dela perante aos síndicos ou perante aos condôminos, enfim. Quando nós começamos a namorar, ela começou a ver a dificuldade que outros síndicos tinham de se comunicar com os condôminos. E quando ela começava a me trazer, eu falava, cara, mas isso aí não é só a comunicação. Isso aí é autoconhecimento. Isso aí não é só autoconhecimento e comunicação. Isso aí é desenvolvimento emocional, controle emocional. Então, o síndico de coragem nasceu com essa premissa. A premissa de fazer com que o síndico seja completo, não só a parte de conhecimento. Tanto que o nosso foco não é em gerar a parte de conhecimento específico. Nós temos a mentoria, que é pegar na mão e ensinar a pessoa a fazer. E nós temos os treinamentos comportamentais para síndicos. Então, essa é a chave para tudo. Você saber fazer, fazer com qualidade e se controlar para fazer aquilo, fazer de você o melhor para o condomínio que você está como síndico. Jonathan, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fala que quanto mais a gente ajuda o próximo, mais todos nós evoluímos. Menos trabalho, às vezes, as pessoas dão quando elas se conhecem melhor. E esteja sempre com a gente. Um abraço para a Letícia, nosso carinho especial. Desejamos a todos que em 2021 os síndicos já estejam mais alinhados. Eu penso que a gente, em várias situações, já se adaptou. Estão se unindo muito, né? Isso, se unindo muito. Tem coisas positivas. A gente gosta sempre de falar negativo. A TV fala o tempo todo. Então, a gente busca sempre trazer essa mensagem de algo melhor. Jonathan, muito obrigada. E para vocês que acompanham o Condomitinho no Conde TV, aquele like. E acompanhem nas quintas-feiras. Nós estamos aí com a edição nova de temporada, com uma cara nova. Acompanhem também no condomitinho.com.br que a gente sempre trazendo novidades para vocês. Muito obrigada. Acompanhem também no Conde TV. Acompanhem também no Conde TV. Hoje eu tenho certeza. Legenda Adriana Zanotto